Para começar, é importante entender que diferentes estados mentais estão ligados a padrões específicos de ondas cerebrais. Por exemplo, quando nos sentimos calmos e relaxados, nosso cérebro tende a produzir mais ondas alfa e teta. Efeto Viola é uma tecnologia de ponta que utiliza frequências específicas de ondas cerebrais para promover bem-estar mental e emocional. Essa tecnologia é baseada em pesquisas científicas e foi comprovada eficaz em ambientes clínicos. Efeto Viola ajuda você a alcançar padrões específicos de ondas cerebrais, como aqueles associados a relaxamento e calma. Isso pode ser especialmente benéfico para aqueles que lutam com ansiedade, estresse ou insônia. Ao estimular essas ondas cerebrais, Efeto Viola pode ajudá-lo a alcançar um senso de equilíbrio e bem-estar. O uso do Efeto Viola é fácil e direto. Tudo o que você precisa fazer é usar os fones de ouvido e ouvir o tratamento a partir do seu smartphone por cerca de 15 minutos. O tratamento é completamente passivo, então você pode relaxar e deixar a tecnologia fazer o seu trabalho. Existem diferentes tipos de tratamentos disponíveis, como o Reset, que ajuda a estimular as ondas cerebrais associadas ao relaxamento e bem-estar, e Insônia, que ajuda a estimular as ondas cerebrais associadas ao sono e melhora do sono. Cada tratamento tem várias variações divididas por gênero musical, como música moderna ou clássica. Se você está lidando com ansiedade, estresse ou insônia, experimente Efeto Viola e experimente os benefícios que ele pode trazer para a sua vida. Para mais informações sobre a tecnologia, visite www.efetoviola.eu. Se você quiser, visite profundidade e Ginger Rogers e www.efetoviola.eu.com